Sua! Aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. No vídeo de hoje eu vou fazer entre muitas aspas um remake do vídeo de qual é o Homem-Aranha mais forte dos três do cinema que eu fiz lá no começo do canal. E eu tô falando de refazer porque além da melhora na edição e tals eu vou abordar uns outros feitos e para isso eu re-assisti cada um dos filmes do Miranha umas duas vezes e eu vou falar os maiores feitos de força física de cada um deles tanto em levantamento de peso como foi no primeiro vídeo quanto na força de impacto deles que é a força de um soco ou chute de maneira geral a força que eles conseguem mostrar em combate. Então para começar isso eu vou falar do Andrew porque é o que tem menos aparições então é mais apto. Então bora lá para o vídeo. No primeiro filme ele não tem nada de relevante para ser citado aqui, mas no segundo ele enfrentou Electro, que é o vilão mais poderoso que ele já teve, um cara que simplesmente estava controlando toda a energia da cidade de Nova York. E o Peter era claramente inferior a ele em combate, incluindo força física e tals. Então não tem muito o que falar, ele na melhor das hipóteses fica abaixo de quem é capaz de fazer o mesmo que o Electro que no caso seria destruir uma cidade no máximo. E em levantamento de peso e coisas do tipo não tem muito o que falar não, o melhor feito dele nisso foi parar um ônibus que pesa umas poucas toneladas. Agora vamos entrar nos feitos do Miranha do Tom, o do UCM. Bom, de sustentar peso, o maior feito dele foi ter prendido uma balsa com suas teias e depois de quase todas elas serem partidas, ele mantém toda a embarcação unida a partir de duas teias sustentadas pelo próprio corpo dele. E aquela balsa era a balsa Terry de Staten Island, que pesa cerca de 2.900 toneladas a 3.000 toneladas. Eu não encontrei informação sobre se isso era contando os passageiros e as coisas dentro, como carros que ela carrega, o que provavelmente não é o caso, mas de qualquer jeito esse foi o peso que o Aranha do Tom manteve por um tempo. Um outro feito dele que é bem interessante aqui, que já não é mais de levantamento de peso, foi ter segurado um ataque do Obsidian, um dos membros da Ordem do Thanos, que enfrentava de igual para igual o Banner na Hulk Buster. A segunda, que era uma versão melhorada da armadura que enfrentou o Hulk lá em Era de Ultron. E para finalizar, vamos ao clássico, o Aranha do Tom. Cara, provavelmente o maior feito dele foi ter parado um trem desgovernado. Um trem daqueles poderia pesar mais de 2.000 toneladas, considerando os passageiros. E se usar de base a velocidade de 33 metros por segundo, ou 120 km por hora, a massa do trem que ele desacelerou seria de 69.000 toneladas. Ele ainda tem feitos enfrentando vários vilões e tudo, mas o único feito relevante para saber a força física dele de um jeito mais aproximado é esse. Então eu não vou falar de outros não, só vamos para a conclusão disso aqui. Bom, eu acredito que seja bem claro nesse remake a diferença física entre os Homens-Aranha do cinema, porque é aquilo, o Aranha do Tom é bem superior aos outros dois em empurradaria, já que até um ataque do Ku-Obsidian ele segurou, sendo que o Ku-Kun tinha um nível mais ou menos próximo ao da segunda Hulk Buster. Então segurar um golpe de um cara desse nível é algo muito acima do que o Andrew e o Tobey fizeram. E na questão de suportar peso, o Aranha do Tobey é o mais forte por uma boa margem, inclusive. Mas enfim, concorda ou discorda do vídeo? Deixa aí nos comentários porque eu quero saber. E se gostou, se inscreve aí no canal porque toda semana tem vídeo novo sobre animes, HQs, mangás e muito mais. Então se curte esse tipo de vídeo, tá no lugar certo. Valeu, por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!